Vem! Vem! Chegue! Olha, primeiramente, muito boa tarde, que tu ficou um ano pra vir aqui. Boa, menina, tá vendo? É isso CLT, cara. Que que é isso? CLT é que você tem horário pra trabalhar, né? Aquela coisa. Nunca foi CLT, não, amor? Já fui. Não, foi mesmo? Lembra? Fecha o olhinho, dá um remember. Dá um TBTzinho aqui, ó, na cabeça. Olha aqui, tu pegou folga hoje, né? Peguei folga hoje, graças a... O chefe vendo eu aqui. Ué, tu tava doente, a louca, brincadeira. Mas aí, eu falo CLT, gente, porque toda vez que a gente marcava, não dava tempo, entendeu? Tipo assim, aí tinha que cancelar, porque apareceu, entendeu? O Farming Hi, aí a gente tinha que ir pra lá. Aí eu falei, gente, pede desculpa, Evelyn, pelo amor de Deus, boa tarde. E aí, por isso, mas dessa vez foi... E dessa vez, olha só, deixa eu te contar um segredo. É que foi isso que o tempo virou, tá a manublagem aqui. Manublagem hoje, manubla. Teve isso aqui de chance de cancelar, tu acredita? Porque apareceu... Não, eu vou te contar, cara. E você vai falar assim, porra, vou te dar essa razão. Porque o que acontece, Eduardo, meu futuro esposo, que a gente não casou ainda, boa tarde. Meu futuro esposo ia pra uma viagem a Nova York, que já tava fechada. E aí, eu tinha trabalho, não podia ir. Só um minutinho que eu botava vibrar aqui o telefone. Aí tinha uma viagem pra Nova York e eu falei assim, não dá pra eu ir, vai você. Só que aí o trabalho, a gente mexeu na data e aí dava pra eu ir. E aí, a passagem, meu amor, era três kitnets na Cidade de Deus. Não tinha condição. Aí eu falei, amor, vou ficar aqui. Só por isso. É, só por isso. Porque se tu pegar... Só a verdade, Evelyn. Ah, o teu podcast, entendeu? CretinaCast. Quer que eu tenha uma vacaCast. CretinaCast. E aí, o bop fala assim, tu vai pra Nova York ou tu vai no CretinaCast? Por todo amor, né, amiga? Então, você tá me entendendo? Não, eu já entendi, tá? Mas aí, os atos se alinharam e... Graças a Deus, Senhor. Obrigada. Cara, muito cara, gente. Não tinha condição. Eu sei porque eu tava pensando em ir agora pra Nova York aqui em Janeiro, né? Falei assim, cara, eu gosto desse negócio da neve, esse negócio... É... Com antecedência, até você dá sorte às vezes. Mas o meu, eu fui decidir com uma semana e ia ficar muito caro. Tipo quanto? Tipo quanto? Três kitnets na Cidade de Deus. Chuta o preço. Cada kitnet é o quê? Bota aí. 30 mil, 20 mil. Mais um pouquinho. O que é isso, gente? O que é isso? Não, que absurdo. Olha quantos produtos de embeleza que eu compro, meu amor. Bom, boa tarde. Tá maluca. Falando embeleza, gente. Eu tenho um recado especial pra vocês, né? Renato, embeleza tá com a gente aqui hoje. Mas olha só, antes da gente pegar isso aí, ó. Hoje temos dois embaixadores da embeleza. Olha a responsabilidade. Tem quatro. Olha esse cabelo. O pessoal do RH todo assistindo da embeleza aí. Por favor, né? Ajuda na audiência. Bota o setor financeiro também, que é importante pra assistir. Por favor. Ó, subi a regra lá em cima. Não, gente. Dá um close nesse cabelo. O que que aconteceu, menina? Fiz um coque, soltei e fica assim. É ótimo, entendeu? Boa tarde. O menino que fez o cabelo, só olhando ele de rabo de olho. Abafa. Olha aqui, um recado especial pra você. Saber que agora você pode comprar choppande. Inclusive, calma. Fui muito humilhada ontem. É, eu sei. Por que que eu ouvi ontem? Porque o que que acontece? Ontem eu usei um rímel, que é aquele rímel desgraçado. Ele é prova d'água, aquilo? Não, eu não sei que diabo é aquilo. Porque é um rímel que tem duas funções. Ele faz o rímel e quando você lava, ele vira um esfumado. Faz o esfumado, eu vi. Entendeu? Boa tarde. E nem sempre eu levo aquele pro banheiro que é pra tirar a maquiagem à prova d'água. Isso. E aí, quando eu apareci, as pessoas falaram assim, já pede o choppandinha pra coisa. Não. Eu quero dizer o seguinte, não tem, né? O choppandinha? Cara, sacanagem. Temos outros produtos da Evelyn Hagley Bury aí. Não, eu já imaginava que ele ia falar que não tem aqui. Porque a gente tá sem estoque. O que que eu fiz? Eu peguei o meu da minha casa e trouxe, eu vou te dar. Mentira, cara. Não, enquanto eu não tiver pra te dar, eu vou te dar o meu. Caraca, foi um sucesso assim, acabou, esgotou. Acabou, cara, acabou, esgotou. Agora voltou de novo pro estoque. Só que o nosso estoque agora tá um pouco chique, tá em São Paulo. Pô, outro patamar, né amiga? Outro patamar, mudou o CEP, um nojo. É pra não ter sequestres, né? Porque aqui tem muito roubo no Rio de Janeiro. Você conheceu muito caminhão. É porque tem um negócio de desvio de carga aqui no Rio de Janeiro, a gente voltou pra São Paulo. Chocado. Meu sonho de vida é ter uma marca e falar assim, esgotou. Mas eu vou te contar mais... Fiz 10 unidades, esgotaram. Fiz só 10. Fiz parentes e pus pras amigas. Mas eu vou dar a choupandinha, tá, Patel? Agora eu quero falar uma coisa pra você. Você pode comprar a choupandinha no e-commerce da Embeleza agora, gente. Pode esse fit aqui, esse fit. A régua lá em cima. Não. Pois é, meu amor. Você pode entrar lá e pode aproveitar o nosso cupom de desconto que tem aí na tela, que é o envio grátis. Eu tenho várias informações sobre esse rolê. Por favor, solte. Eu vou usar aquele discurso da blogueira. Eu consegui pra você. Só hoje. Pior que não, Théo. Isso foi uma negociação mesmo. Eu consegui até a semana que vem. Qual dia? Eu gosto de dados. Dia 12 do 12 de 2023. Arrasou. O frete, usando o cupom enviográtis, você vai ter frete grátis na compra do kit choupandinha e com outros produtos da Embeleza. Tem vários kits. Tem kit com família recarga, tem kit com blendagem. Tem kit com tudo junto, que vem uma bolsa linda junto. Então, é só você botar o kit no carrinho. Se você quiser botar outras coisas no carrinho, pode botar também. Sim, senhor. Aplica o cupom e já é tudo. Envio grátis. Envio grátis. Então, é isso, minha filha. Se tu não quer pagar o frete, porque na minha loja o frete não tá podendo ainda. Entendeu? Porque eu tô num negócio assim de querer pagar minhas viagens. Tem que pagar as contas, né amor? Tem que pagar as contas. As fraldas crianças. Então, compra lá no comando e compra da Embeleza. A gente faz 15 minutos de envio grátis lá só, né? Só. Tem 10 minutos. Acabou, né? 10 minutos. Acabou. Agora, na Embeleza, você vai usar o cupom ENVIOGRÁTIS. Tem um QR code aí na tela. Aponta a câmera do seu celular. Já aproveita. Já garante sua família toda completa aqui, ó. Pra deixar o cabelo assim. Por favor. Porque, no caso, hoje aqui o meu tá sujo. Eu gostaria de dizer. Desculpa, Embeleza. Quando prende o cabelo é porque o cabelo tá sujo. Todo mundo sabe disso, né gente? Eu tenho que dizer. Desculpa, Embeleza. Que hoje vocês estão aqui e o cabelo tá sujo. Eu vi com o cabelo preso. Cabelo bandido. Tá tudo certo. Vive preso, gente. Essa hora. Mas é isso. Aproveita aí, tá? Enfim. Faz o coisa. Tem que fazer. Mas agora eu quero saber de tu. Eu quero saber da tua infância. Como era tua. E aí? Mente sofrida! Eu acho que eu sempre fui bonita assim mesmo. Porque hoje eu sei, tá? Que eu sou bonita. Mas já, já foi feia. Já, já foi. Teste de tudo. Como que era a tua criação? Como foi assim? Quero saber. Então, eu fui criada em Campo Grande, né? Tu é da onde mesmo que eu esqueci? Pra Runa. Longe. É um pouquinho mais longe. Gastar um pouquinho mais de gasolina. E a passagem daquela época era um pouquinho mais barata. E aí, o que acontece? Fui criada em Campo Grande, né? E, assim, casa, família normal. Eu, meu pai e minha irmã. Que eu tenho uma irmã mais velha. E a gente sempre moro em bairro pequeno, né? Minha família é de Campo Grande, sabia? É. Tem família em Campo Grande? Mentira. Em Cosmos, Vila Cosmos... Se falar pra minha... Ah, então. Se falar pra minha mãe. Minha mãe mora ali na Estrada do Campinho. É pertinho de Cosmos. Aqui. Não sei. Aquelas... Nossa, visita à família é sempre, né? Aqui, ó. Eu ia de trem, cara. Minha gente ia pra Realengo. Não passa trem lá, bicha. Deixa eu falar. Calma! Deixa eu falar. Eu ia pra Realengo. Presta atenção. Nossa, que delícia. Turismo pelo Rio de Janeiro. Minha mãe morava em Realengo. E de Realengo, a gente pegava o Busão pra Campo Grande. Pra Cosmos, na verdade. É o 415. Passa lá. Caraca! Pode dar de onda de onda, meu amor. Se manca. E aí, eu fui criado lá. E aí, tinha minha tia. Que eu amava ficar na casa da minha tia. Porque, não sei. Acho que a rua era mais animada do que a minha. Enfim, amava ficar na casa da minha tia. Meu primo era mais velho, né? Então… Mas minha criação foi assim. Com pai, com mãe… Rígida? Não, normal. Então, a minha irmã sofreu mais que eu. Tu é caçula? É. Porque assim… Aonde? Aonde? Eu paguei a língua da família inteira. Eu paguei a língua da família inteira. Eu sou caçula. Para que caçula é super mimado. Não, tipo assim. Eu tive minha fase mimada. Mas o que acontece? A minha irmã… Por exemplo, a minha mãe é de uma época mais antiga. A cabeça mais antiga. E tá tudo bem. Só que o que acontece? A criação da minha irmã foi mais difícil. Porque onde era… Passava mais dificuldades e tudo mais. E minha mãe era o catiço. Entendeu? Então minha irmã tomou muita surra. Entendeu? Hoje ela é gente graças à minha mãe, tá? Hoje ela é gente… A gente falava isso, né? É gente graças à minha mãe. Porque… Não, né? Não, sim. Mas minha irmã fala que eu não apanhei a metade que ela apanhou. Eu também. Entendeu? O mais velho fala isso? Minha irmã fala, nossa, eu apanhava muito. Você não, você já pegou a fase boa. Exatamente, é isso aí. E era uma criação mais rígida com ela. Porque minha irmã cuidava de mim. E aí tinha afazeres de casa. Minha mãe trabalhava fora. Fazia lixo também? Botava na geladeira? Não, minha mãe chegava passando dedo assim. Aí eu ia lá e falava assim, ó… Ela não limpou ali. Então mentira! Taquei. Aí o palco é bravo, entendeu? Minha mãe deixava duas listas assim, ó. Um lado, uma do outro. Lívia, lavar o cocô do cachorro, sei lá, limpar a cozinha, não sei o quê. Que ódio. Aí ia lavar o banheiro, limpar não sei o quê. Aí tipo, mesma coisa. Só que ela não fazia nada. Minha irmã era foda. Minha irmã não fazia nada. Mentira! Aí eu fazia minhas coisas todas. Chegava, minha mãe chegava, eu falava… Minha mãe chegava dando aquele ataque, né? Pô, o que vocês não fizeram? Que não sei o quê. Eu falei, não fui eu. Olha, minhas coisas eu fiz, a minha irmã não fez. Uma boa de Campo Grande, uma coisa ruim. Uma boa de Campo Grande, os baile que tinha na época. Tinha os baile bons, cara. Ué, eu ia pro baile do… tinha baile do Arará, tinha baile da Vintente… Baile do Arará, não, não. Obrigada, gente. Tem um punk aqui, você lembra do punk. Naquela época tinha West Show, muito boa tarde. West Show já elite. É, porque antes tinha Big Field, que era a noite do real. Linda. E aí tinha… ah, tinha várias baladas. Campo Grande era bom pra caseir. Mas eu saí de casa com 18 anos. Você saiu de casa com 18 anos? É, já fui… já falei, beijo Campo Grande, amo vocês, tchau. Fazei. E foi morar onde? Eu fui morar na Tijuca. Porque eu trabalhava no centro, e aí foi a parte que eu já comecei a trabalhar… Trabalhei muito tempo, né? E aí, quando eu comecei a trabalhar na Tijuca, foi onde eu conheci o mundo. Tijuca? É, porque eu trabalhava no centro e eu tinha uma amiga do trabalho. E essa amiga do trabalho, ela morava na Tijuca. Os apartamentos da Tijuca é tudo enorme, né? É gigante. É muito grande. É de carro, que eles acham que eles são na zona sul e na zona norte. É. O povo da Tijuca, como é que é, Aloka? E aí, o que aconteceu? Ela morava lá, num apartamento grande. E eu comecei a passar final de semana lá. Porque de lá pro trabalho era tipo 20 minutos. E eu, pra trabalhar às 18, tinha que acordar o quê? 5 e 20 da manhã, muito boa tarde. Em Campo Grande. Em Campo Grande, querida. Porque pegava o trem diretão. E da Tijuca, eu tinha a vida de princesa. Pra mim, acordar às 7 horas era um luxo. Isso é isso. É praticamente de tarde, né? É o quê? É praticamente acordar de tarde, né? Exatamente. Era um luxo. A pessoa do CLT acordar essa hora é a vida de rainha. E aí, eu comecei a passar final de semana lá e tudo mais. Aí, fui amando, amando, amando. Aí, ela falou, pô, vem morar aqui. E aí, eu esperei o intervalo da faculdade, do semestre. E falei, tô indo. E vocês dividem o apartamento? Isso. Vem! Chegue! Vem! 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 Vem!